Música Saudáveis e cheios de energia, mas para se manterem bonitos assim, nossos amigos precisam de uma boa alimentação. Então vamos lá, água? Sim. Volumoso? Sim. E o milho? Pode? A dúvida veio de um de nossos internautas. O milho na alimentação do cavalo é a base da alimentação, da formulação, por exemplo, das rações comerciais. O milho, dado nas porções corretas, balanceadamente, é uma fonte de energia, principalmente, muito boa para o equino. Ele não pode ser usado de forma, com um volume muito grande, que ele pode causar alguns problemas, por exemplo, a laminite, que são inflamações das lâminas dos cascos. Mas aí por um excesso de ingestão de milho. Ele bem balanceado, é um alimento muito rico e muito bom para o equino. Música 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 Música